Olhando esse corpão todo, você deve imaginar que ela passa horas malhando na academia. Mas não é bem assim. Eu treino de segunda a sábado, 40 minutos no máximo, com uma intensidade maior e um volume menor. Mas pessoas normais, né, que não convivem, não passam dia a dia na academia, três vezes por semana, por 30 minutos, você já tem resultado. Ou seja, uma hora e meia por semana. Esse é só um dos mitos sobre malhação, que a Renatinha vai ajudar a derrubar. Ela é formada em educação física, tem 33 anos, mora em Brasília e tem mais de 1 milhão e 100 mil seguidores nas redes sociais. Tem só 1,60 de altura e, por incrível que pareça, pesa 67 quilos. Então, aqui, ela destrói mais um mito. O peso na balança não é tudo. Toda mulher fala, né, quero perder 5 quilos. Eu falei assim, não se preocupe com a balança, porque a partir do momento que você perde gordura, você também ganha massa muscular. Então, o peso na balança, ele não altera muito. A opinião dela é confirmada pela Fernanda, que é a nutricionista. Hoje em dia, ninguém mais fala em perder peso. Todo mundo hoje quer perder gordura, ganhar massa muscular e ter uma boa resistência física. E para perder gordura, não existe outra forma a não ser uma boa alimentação e atividade física frequente. Para a gente desinflamar essa gordura, desinflamando ela, eu preciso que gaste essa gordura. Então, eu preciso que a pessoa faça atividade física para a gente ter, sim, esse bom resultado. E já que é para destruir mitos, aqui vão mais dois. Já não cola mais usar a desculpa de falta de dinheiro ou de tempo. Hoje existem treinos, treinos HIIT, treinos de alta intensidade, que você consegue ter realmente um resultado muito efetivo com pouco tempo de execução. Outra dica de ouro é ter constância no treinamento. Renatinha está assim porque treina desde os 13 anos. Ou seja, ninguém consegue um corpo desses do dia para a noite. É preciso ter paciência. É a constância, porque o que a gente mais observa nas academias é a pessoa se matricular, passa três meses e para. Por falta de estímulo. O estímulo tem que, lógico, partir da gente, mas também troca de série, mudança da dieta. Tudo isso vai lhe trazer mais estímulo para manter, passar desses três meses.